E a rocha no corró, balançando aí Cai o sol na terra de Marconaima Boa vista no céu, lua cheia de medo Sobe a serra de Pacarai, eu sou de Roraima Surubi, Tucunaré, Piramutaba Sou pedra pintada, Buritiba, Caba Caracara, Lamparinha, Água, Tucumã Curumite, Espera, Cunhantã Um boto cantando num rio Beijo de caboclo no cio Pareixara na roda de abril, se abriu Linha fina do meu jandiar Carniça, Caxibê, Aruá Jiguita e a Caxirita, Pereba Jiguita e a Caxirita, Pereba Cai o sol na terra de Marconaima Cai o sol na terra de Marconaima Surubi, Tucunaré, Piramutaba Surubi, Tucunaré, Piramutaba Sou pedra pintada, Buritiba Caba, Caracara, Lamparinha, Água, Tucumã Curumite, Espera, Cunhantã Um boto cantando num rio Beijo de caboclo no cio Pareixara na roda de abril, se abriu Linha fina do meu jandiar Carniça, Caxibê, Aruá Jiguita e a Caxirita, Pereba Jiguita e a Caxirita, Pereba Jiguita e a Caxirita, Pereba Se a gente lembra só por lembrar Tambor que a gente um dia perdeu Saudade, então, se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber Por não sofrer Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então, se aí é ruim Eu digo isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai, quem me der a voltar Aos braços do meu chocão Saudade, assim faz-tu ver Que amarga aqui nem gelosa Hoje ninguém pode dizer Que me viu triste ao chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Se a gente lembra só por lembrar Quando que a gente um dia perdeu Saudade então se aí é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu digo isso por mim E vivo doido a sofrer Ai quem me dera voltar Aos braços do meu chobar Saudade assim faz doer E a marca que nem giló Hoje ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Lá, 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 Que você me deixou, meu bem Sozinho nesta triste solidão Você não sabe mesmo que é amar alguém Que tem você dentro do coração Quem sabe um dia eu possa ainda lhe mostrar Que no meu peito aqui é seu lugar É só você voltar e me aceitar, enfim Eu gosto de você e você de mim Volta, meu bem, volte por favor Preciso tanto, tanto desse meu amor Volta, meu bem, dê-me tuas mãos Te quero inteira dentro do meu coração Me diga por que você me deixou, meu bem Sozinho nesta triste solidão Você não sabe mesmo que é amar alguém Que tem você dentro do coração Quem sabe um dia eu possa ainda lhe mostrar Que no meu peito aqui é seu lugar É só você voltar e me aceitar, enfim Eu gosto de você e você de mim Volta, meu bem, volte por favor Preciso tanto, tanto desse meu amor Volta, meu bem, dê-me tuas mãos Te quero inteira dentro do meu coração Música Música Morena, eu quero um cheiro No pé do teu pescoço Oh, no bico do peito Que é lugar que não tem osso Pra letra do teu nome Fazer um trancelim Pra onde você andar Sempre se lembrar de mim Morena, eu quero um cheiro No pé do teu pescoço Oh, no bico do peito Que é lugar que não tem osso Pra letra do teu nome Fazer um trancelim Pra onde você andar Sempre se lembrar de mim Quero sair Quero sair por aí de mão no bolso Tô muito moço Pra tanta ferriação De complicada Já basta a vida De quem não tem amor no coração Eu não preciso Eu preciso casa pra morar Eu não dou dólar pra dinheiro Do meu emprego Felicidade Felicidade Para mim é um chamego Um cangotinho Um pescocinho Pra cheirar Morena, eu quero um cheiro No pé do teu pescoço Oh, no bico do peito Que é lugar que não tem osso Da letra do teu nome Fazer um trancelim Pra onde você andar Sempre se lembrar de mim Sempre se lembrar de mim Fazer um trancelim E quem não tem amor no coração Eu não preciso Eu preciso casa pra morar Eu não dou dólar pra dinheiro Nem emprego Felicidade Para mim é um chamego Um cangotinho Um pescocinho Pra cheirar Morena, eu quero um cheiro No pé do teu pescoço Oh, no bico do peito Que é lugar que não tem osso Da letra do teu nome Fazer um trancelim Pra onde você andar Sempre se lembrar de mim Morena, eu quero um cheiro No pé do teu pescoço Oh, no bico do peito Que é lugar que não tem osso Da letra do teu nome Fazer um trancelim Pra onde você andar Sempre se lembrar de mim Se rolar no meu pensamento Se bate no meu coração Se rolar no meu pensamento Se bate no meu coração Se poda nas asas do vento Ou aparecido um balão Vem te ver Avião Lua de setim Leiluar do sertão O melhor brim Que eu vesti No verão Ardendo em mim A maior sensação Eu sou assim Pelo sim Pelo não Que eu vesti Não tem osso Que eu vesti Não tem osso Que eu vesti Que eu vesti Se rolar no meu pensamento Sem das asas do vento Se rolar no meu pensamento 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 Se bate no meu coração Se poda nas asas do vento Vou aparecer num balão Nem que vi avião Lua de sede Lei do ar do sertão O melhor brinco Eu vesti no verão Ardendo em mim A maior sensação Eu sou assim Pelo sim, pelo não Ardendo em mim Ardendo em mim Ardendo em mim Segura na pisada do forró Homem não sou ciumento não Se ela tiver outro amor É a força da razão Minha mulher estuda Só pensa em se formar Toda noite ela sai Com os colegas pra estudar Eu confio nela Ela não faz isso não Se ela tiver outro amor É a força da paixão Eu confio nela Ela não faz isso não Se ela tiver outro amor É a força da paixão Arrocha meu filho Arrocha meu filho É a força da paixão É a força da paixão Eu confio nela E a poeira subindo aí No meio do salão Nos braços de uma morena Quase morro um belo dia Ainda me lembro Meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupas Coisgarado, vestidinho Amassado de barco E um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio a meio volume Cheiro de amor E de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoóis de caçabor Que tentação Minha morena Me beijando Feito a abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoóis de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Vai ter que jogar Nos braços de uma morena Quase morro Um belo dia Ainda me lembro O meu cenário de amor Um lampião aceso Um guarda-roupes Cangarado O vestuinho amassado De barco e um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar No cantinho da cama Um rádio A meio volume O cheiro de amor E de perfume Pelo ar Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoóis de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Uma esteira O meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Alcoóis de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feito a abelha E a lua malandrinha Pela brechinha da telha Fotografando O meu cenário de amor Eita mulher bonequeira Não quer dançar Com ninguém não Só botando o banco Aí no meio do salão Balando Eita coisa boa Meu filho Vamos balançar E até o dia amanhecer Um abração ao meu amigo Jô Ceará Que presente conosco Nessa festa maravilhosa Obrigado pela presente Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentira misturada Com o seu gemido E eu acreditava Nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Aguenta, coração Eita, mas é bom amar Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual ao meu Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Mentira misturada Com o seu gemido E eu acreditava Nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Isso aí é pra você Minha filha Trocou até de Sanfoneira agora Incaica Dominguinhos Depois, depois Parei Nessa coisa fofa É muito linda É meio louca Mas é boa de endoidar Zói De gata cianesa De gata cianesa De gata cianesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica demente Pedindo pra se arranhar Foi, 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 foi Minha gata que me arranha Machuca gostoso Foi, foi, foi minha gata Me apronta pra morrer de idoso Foi, 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 minha gata Me arranha machuca gostoso Foi, 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 minha gata Me apronta pra morrer de idoso Uma rapaz do sanfoneiro quando vê uma mulher Lindóita Parei nessa coisa fofa É muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata sienesa Deixa uma pessoa presa E a gente fica demente pedindo pra se arranhar Parei nessa coisa fofa É muito linda, é meio louca Mas é boa de endoidar Zoinho de gata sienesa Deixa uma pessoa presa e a gente fica demente pedindo pra se arranhar Foi, 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 minha gata Me arranha machuca gostoso Foi, 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 minha gata Já apronta pra morrer de idoso Foi, 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 minha gata Me arranha machuca gostoso Foi, 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 minha gata Já apronta pra morrer de gozo Desse jeito até eu vou cair no meio do salão, é Precisa atenção Gostou? E tem mais É, bom é no terreiro, é no escuro, já morre de idoso É, bom é no terreiro, é no escuro, já morre de idoso Já morre de idoso Jomega no pé do muro Depois sem food rufiar É, bom é no terreiro, é no escuro, já morre de idoso É, bom é no terreiro, é no escuro, já morre de idoso Depois sem food rufiar É, bom é a gente vai prisando em brasa Mas só quer voltar pra casa Quando o dia clarear É, bom, quando o suor vai escorrendo E amor é bem gemendo, dizendo eu quero mais É bom, um cone gemidor, um gama casador, um lampião de gás É bom, a gente no escuro, chamega no escuro, sem ver o que a gente faz E a nossa senhora, mas o homem tá com o dedo, vindo moço É bom, é no terreiro, é no escuro, chamega no pé do muro Depois tem que rufiar, é bom, a gente vai pisando em brasa Mas só quer voltar pra casa quando o dia clarear É bom, é no terreiro, é no escuro, chamega no pé do muro Depois tem que rufiar, é bom, a gente vai pisando em brasa Mas só quer voltar pra casa quando o dia clarear É bom, quando o suor vai escorrendo e amor é bem gemendo Dizendo eu quero mais, é bom, um cone gemidor, um gama casador Um lampião de gás, é bom, a gente no escuro, chamega no escuro Você vê o que a gente faz E essa é pra todo mundo balançar Eu dei um beijo, eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria Por causa disso, quase o vento numa fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia, mas quem diria? Pra que dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, troquei a vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria, Deus lhe guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra, o seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria Do seu querer Do seu querer, beijar a sua boca, sentir você Do seu querer, beijar a sua boca, sentir você Eu dei um beijo, eu beijei Ana Maria Por causa disso, quase o vento numa fria Ana Maria, tinha a dona, eu não sabia, mas quem diria? Pra que dizer, foi sem querer, mas terminou em confusão A solução foi confundir o coração Daí então, treina a vida de ilusão Agora, Deus, Ana Maria, Deus lhe guarde para o amor No céu, Santa Maria, aqui na terra, o seu amor Ana Maria, como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria, quanta alegria Do seu querer, beijar a sua boca, sentir você Do seu querer, beijar a sua boca, sentir você Ô pisadinha gostosa, meu filho Segura aí E agora tem mais uma pra você, olha só Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos, é você sempre que erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos, é você sempre que erra Eu quero mais carinhos de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos, é você sempre que erra Eu quero mais carinhos de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel É, meu filho Esse é do pé da serra Atenção menina, não vacile por aí Procurei tomar cuidado com o tal de Paiacan Ele é pior que o Mike Tyson Ele é pior que o Tadeu Se você vacilar O Paiacan 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 Foi manchete de jornal, rádio e televisão Esse índio Paiacan é um tremendo garanhão Por isso meu amigo Cuide bem da sua irmã Se ela vacilar O Paiacan Se você vacilar Se você vacilar O Paiacan Agora tem que tomar É cuidado O Paiacan O Paiacan O Paiacan Se você vacilar O Paiacan Se você vacilar O Paiacan Foi manchete de jornal, rádio e televisão Esse índio Paiacan é um tremendo garanhão Por isso meu amigo Cuide bem da sua irmã Se ela vacilar Preste atenção Se você vacilar O Paiacan Se você vacilar O Paiacan Se você vacilar O Paiacan Arrocha, menino Meu compadre Lúcio Se eu cair da árvore, o compadre atira no rex Se você vacilar o pai é cão, tchan 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 E nessa pisada, eu quero ver quem fica parar É só na pisadinha, meu patrão É dois pra lá e dois pra cá Meu amigo Ivan Candeira Carraba que gosta de forró Quando se junta mais o Isaac Nogueira Tá feita a bagaceira E essa é pra todos os macuxis que gostam de dançar forró É bom demais É bom demais Eu preciso saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela é cão, tchan Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E nem sabe nem pensa que um dia eu pulei a janela E amei apressado pensando Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem se sente às vezes mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Na vida não leva nada Na vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Mas ninguém é ninguém Balançar A rocha Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso da murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na frase ele era tão bom Eu queria esquecer dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E nem pensa nem sabe que um dia eu pulei a janela E amei apressado pensando Pois logo ele vem Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando Nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tenha a voz de Deus É que o homem se sente Às vezes mais realizado Ao invés de dizer Parabéns Ele fala Coitado Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Na vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos Ninguém é ninguém Isto é Aos vivos Então vamos lá E aí E aí